Olá, tudo bem com você? Aqui é mais um vídeo sobre a série de perguntas de entrevista de emprego. Se você está desempregado, procurando emprego, procurando uma promoção, esse conteúdo pode ser muito bom para você, porque pode ser a diferença entre você ser aprovado, conseguir o seu aumento, conseguir aquela nova vaga na empresa ou não conseguir. Então, vamos nós, para a gente aprender aqui como lidar com essa pergunta aqui. Como você pode dar um exemplo de problema difícil que você resolveu no trabalho? Essa é uma pergunta comum. As pessoas querem saber como que a gente lida com problemas, porque problemas surgem em qualquer serviço, qualquer profissão, qualquer empresa, há dificuldades, há problemas e eles têm que ser resolvidos. Ao responder a essa pergunta, você pode dar um exemplo de um problema difícil que você resolveu no trabalho, em uma entrevista de emprego, é importante mostrar suas habilidades de resolução de problemas e demonstrar como você pensa criticamente para superar desafios. Se esse é um conteúdo importante para você, já deixa o seu like e vamos assistir o vídeo para ver os princípios envolvidos e um ótimo exemplo de como responder isso de forma positiva e contribuir para conseguir a sua vaga. O primeiro princípio que a gente deve levar em conta aqui é escolher um problema relevante. Pediram um exemplo. Então, a gente vai dar um exemplo, mas vai ser um exemplo relevante. Escolha um exemplo que seja relevante para o cargo para o qual você está se candidatando, pois isso mostra que suas habilidades e experiência combinam bem com o cargo. Não adianta citar um exemplo que não é conectado com aquilo que você vai fazer nessa posição de trabalho que você está se aplicando. Então, esse é o primeiro ponto de vista, o primeiro princípio que você deve levar em consideração. O segundo, descreva o problema em detalhes. Explique o problema, mostre aquilo que estava envolvido. Não precisa ser uma explicação de dez minutos. Mas em um minuto, dois, você pode dar exemplos e detalhes mais específicos de como você lidou, as etapas que você executou, bem como para entender o problema e diagnosticar o problema. Isso ajuda o entrevistador a entender o contexto e a dificuldade do problema. Ainda mais, vamos descrever a abordagem que você teve. Espera aí, só um segundinho. Qual foi a sua abordagem para resolver o problema? Incluindo as etapas que você fez, que você usou, e também os recursos que você utilizou para resolver o problema. Enfatize que você usou sua criatividade, habilidades, pensamento crítico e habilidades de resolução de problemas. Isso é muito importante, porque o empregador, o entrevistador, vai ver que você tem capacidade de lidar com problemas. Você não vai desistir, jogar a toalha, reclamar, e você vai buscar uma solução. Mostre o resultado. Esse é outro princípio. Porque não adianta focar no problema. Tem que mostrar a solução. Destaque o resultado positivo de seus esforços, incluindo o impacto que você teve na sua solução. Que a solução teve na resolução do problema, no bem-estar da empresa, na produtividade, como que você impactou a equipe ou o indivíduo envolvido. Explique como você fez a diferença e o que aprendeu com a experiência. E uma última coisa. Seja específico. Pedir um exemplo de um problema. Seja específico e entregue um problema que você resolveu. Não adianta, ah, quando surgia problemas, eu fazia assim e assim. Não. Os exemplos e dados específicos e concretos para apoiar sua resposta. Isso ajuda o entrevistador a entender a profundidade e amplitude das suas habilidades de resolução de problemas. Então, basicamente, é isso que está envolvido em responder a essa pergunta. É uma ótima oportunidade de mostrar suas habilidades de resolução de problemas e demonstrar que você pensa de forma crítica e criativa para superar desafios. Escolha a sua resposta com cuidado. Apresente-a de forma a destacar suas habilidades e experiência. Vamos a um exemplo? Um exemplo de como responder isso de forma positiva. Vale muito a pena a gente ter um exemplo logo em seguida e é isso que a gente vai ver nesse momento. Então, imagina que eu estava lá trabalhando na empresa, saí, agora estou na entrevista de emprego. Me perguntaram isso. Cite um exemplo de como você resolveu um problema no seu trabalho. Um problema difícil que resolvi no trabalho foi quando trabalhava como representante de atendimento ao cliente para uma empresa de varejo online. Estávamos recebendo um grande volume de reclamações de clientes sobre atraso nas entregas. Tomei a iniciativa de investigar a causa raiz do problema e descobri que a transportadora estava com falta de pessoal e lutando para atender a demanda. Então, o problema era a transportadora, mas eu não posso culpar só a transportadora porque a nossa empresa que estava sendo criticada e a gente que estava perdendo o cliente. Levei isso ao conhecimento do meu gerente e trabalhei com a transportadora para encontrar uma solução. Implementamos um novo sistema para rastrear pacotes com mais eficiência e também mais rapidez. Fornecemos recursos para a transportadora para ajudá-los a processar os pedidos também com mais rapidez. Como resultado, os prazos de entrega, obviamente, melhoraram significativamente. As reclamações diminuíram drasticamente também. Esse foi um problema desafiador, mas consegui usar minhas habilidades de resolução de problemas e persistência para encontrar uma solução que fez diferença real para os nossos clientes. Viram aqui que interessante? Quando a gente está respondendo, a gente pode falar que nós temos habilidades, que usamos as habilidades, que fomos positivos, interessados em resolver os problemas, problemas, proativos, tudo isso enche os ouvidos do entrevistador e aumenta as chances de sermos contratados. Então, não é simplesmente dar uma série de informações. A gente ainda está vendendo peixe, a gente mesmo. A gente está querendo ser contratado e é importante mostrar isso para o entrevistador com ânimo e agilidade. Bem, basicamente é isso. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, curta o vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho para você receber outros conteúdos como esse. Espero ter ajudado e deixe aqui nos comentários quando você conseguir a sua vaga de emprego. Até mais!